Gosto das coisas boas Todo dia, bolo quente, almoço de mãe Uma conversa boa me faz bem Gosto de tudo que me vem além Hipoca com calda de chocolate Sessão da tarde, banho de sol Pôr do sol, sorriso de criança Correr por aí, comer pique Gosto das coisas boas que a vida tem Gosto de ser feliz e viver pro bem Banho quente depois da chuva Conversar com um amigo que há muito não via Falar com a melhor amiga todo dia Tomo quente, almoço de mãe Acordar no meio da noite E ver que tem o tempo pra dormir Matar a saudade, um abraço apertado Cantar por lá, morrer de rir Ah, 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 ah Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau A CIDADE NO BRASIL